Muito bem, há porém a possibilidade da diferença de eletronegatividades ser nula. Se a diferença de força é zero, então ela não vai ter polo, ela nem polo vai ter. É o caso de qualquer substância simples. O que é uma substância simples? É aquela formada de átomos iguais. Então não existe cabo de guerra, porque as forças são idênticas, são puxadas por forças iguais, de mesma pessoas. Então esta molécula tem uma carga zero, não tem vencedores e nem vencidos. É uma ligação covalente do tipo apolar. Então guarde bem esta. Se a molécula for de uma substância formada de átomos iguais, substância simples, será sempre sem polos, sempre apolar. Covalente, apolar. Se a substância for composta de átomos diferentes, com diferentes eletronegatividades, a molécula será covalente, apresentando polos, polos cuja intensidade não se compara com a intensidade de um cátion e de um ânion, onde o elétron se transferiu de mala e cuia para o outro átomo. Então, vem cá, faz comigo. A nossa queridíssima água. A água é formada por H. Opa! Qual é a eletronegatividade do H? 2.1. Qual é a eletronegatividade do O? Bem, 3,5. A diferença dá quanto? Me ajuda aí. 1,4. Então vejamos mais uma vez. Este puxa com 2.1. Este puxa, o oxigênio puxa com 3,5. Muito bem. A diferença de eletronegatividade foi então 1,4. Se a diferença é de 1,4, é uma diferença de eletronegatividade positiva, mas inferior ao limite. Então eu posso dizer de boca cheia que a água é uma substância composta, composta porque tem átomos diferentes, e ser composta é ser covalente polar. Posso afirmar que o oxigênio é negativo e o hidrogênio é positivo. Fazendo um cálculo matematiquinho, bem rés do chão. Se o hidrogênio é mais 1, positivinho, mais 1, mais são 2, o oxigênio será negativo 2. Então, esta molécula, cuja diferença de eletronegatividade foi positiva, 1,4, e inferior ao limite, será covalente polar a sua molécula. E posso dizer que a água, tendo ligação covalente, é um composto molecular. Será molecular todo o composto cuja ligação seja covalente e polarizada. Será molecular toda a substância composta, desde que a diferença de eletronegatividade não seja alta. Está vendo? Para que serve a eletronegatividade? Para muita coisa. Bom, continua você agora. Que tipo de molécula é esta? Oxigênio é uma substância simples. Não vou perder tempo, porque os dois oxigênios puxam com a mesma intensidade. Então, ela é molecular. Molecular, sendo que na molécula de oxigênio, como em todas as substâncias simples, a diferença de eletronegatividade é zero, a molécula para a ligação covalente, que nós vamos estudar, mas é uma molécula que não apresenta polos. Então, o oxigênio tem carga zero. Já o cloreto de alumínio, Então, meu amigo, olha o peguinha, olha o pega-trouxa, olha o pega-trouxa, olha o rapidinho. O fato da molécula de cloreto de alumínio ser formada por alumínio, que é um metal, está à esquerda dos semimetais, e o fato do cloro ser um ametal à direita dos semimetais, nós somos impelidos a dizer que se um é metal e o outro é ametal, a ligação ser iônica. Realmente, se os ametais têm alta eletronegatividade e os metais têm baixa eletronegatividade, a tendência é dar uma diferença alta. Mas, nesse caso, cuidado! Se a eletronegatividade do elemento cloro, se a eletronegatividade do cloro é 3.0, muito bem, esse é 3.0, e a eletronegatividade do alumínio, a eletronegatividade do alumínio é 1,5, a eletronegatividade dele é 1,5. A diferença de 3.0 para 1,5, obviamente, é 1,5. Foi! Então, o cloreto de alumínio, aparentemente iônico, não é iônico, porque a diferença de suas eletronegatividades ficou sendo abaixo do limite. O elétron não vai sair do alumínio para o cloro, eles vão ficar compartilhando. De forma a que o elemento cloro fique um pouco mais negativo do que é o alumínio, porque ele puxa com mais intensidade. E o alumínio será menos negativo, então é positivo. Com a matemática, que se eu tenho três cargas negativas, eu tenho que ter três cargas positivas. Então, o alumínio seria mais três. Não é iônico. É um composto que eu posso afirmar ser molecular. Ele é molecular porque, entre o alumínio e o cloro, eu tenho ligação covalente, covalente do tipo apenas polar. Apresenta polos sem ser cátion e ânion. E aí E aí